Posso ver os pontos? Claro. Respondido porque o Howard saiu da escola de medicina fugido. Leonard, meus parabéns. Pelo quê? Por mudar o seu status no Facebook, Leonard Hofsteder agora está comprometido. O quê? Não, não tá certo. Caramba, você mudou o status antes dela. Segundo os experts, isso demonstra carência. Sério? Mudou antes dela, depois de duas semanas? Isso é corajoso. Isso não é coragem, é um erro. Eu não troquei o meu status. Ué, quem trocou? Eu não tive escolha. Ele chorou na frente dela. Seu hacker, você invadiu a minha conta. Ah, invadir não é o termo certo. Você usa a mesma sanha pra tudo, Kal-El. Você está maluco. Agora ela vai achar que eu estou desesperado. Você destruiu o meu relacionamento. Ih, quer saber qual é a pior parte? Você nem entende o que fez de errado. Porque você não consegue compreender uma coisa e que você não é o expert. Na qual não é o expert? Para com isso! Eu quero ver você de boca fechada hoje. O que foi, Lé? O time caiu no poço? Ah, nossa! Ela mudou o status do Facebook. Stephanie Barnett está comprometida com Leonard Hofstadter. Como é? Olha só pra isso. Eu estou namorando. Se eu tenho permissão pra falar de novo, o doutor Sheldon Cooper mandou muito bem. Aplausos 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 Aplausos